Ontem, o repórter Pablo Thiago andou pela cidade hoje pela manhã e eu coloco na tela pra você. Vem comigo. Pois é, Stanley, a chuva de ontem à noite também trouxe prejuízos aqui para a contagem. Nós estamos no bairro Eldorado, na avenida Francisco Firmo de Matos. E ainda encontramos essa árvore caída sobre uma rede de fios elétricos. Nessa mesma avenida, ontem à noite, foi cenário de enchente. Ali atrás, diversas empresas tiveram prejuízos e carros foram arrastados pela correnteza. Essas imagens, feitas por celular, mostram a picape da empresa de Elber, quase coberta pela enchente. Foi muito rápido, começou a chover, do nada a água já subiu. O nosso carro estava na porta, foi arrastado até lá na frente e virou um rio isso aqui. Com a chuva de ontem, a casa de Dona Terezinha ficou alagada. Ela conta que tem medo. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu tenho medo, porque quando meu filho perdeu tudo aqui, eu fui entrar aqui, ele mais a menina e a esposa dormindo, foi de madrugada. Aí eu caí ali na água. Está para fazer uma bacia lá, não acaba a bacia, não resolve, não limpa. Aí todo ano é isso. E todo ano é isso? Todo ano é a mesma coisa? E a previsão do tempo para hoje é de mais um dia de pancadas de chuva na parte da tarde. A temperatura variando entre 32 e 16 graus. Ou seja, você que está aí...